E agora eu te pergunto, você sabe o que fazer para encontrar um documento perdido ou um objeto esquecido em algum lugar? Pois nós preparamos uma reportagem para ajudar você nessa tarefa. Nos Correios existe um serviço de achados e perdidos que vem ajudando muita gente por todo o Brasil, viu? Isso mesmo, é o que a gente mostra agora para você. Por causa de um momento de distração, Júlio perdeu a mochila contendo, entre outras coisas, os documentos pessoais. Foram cinco dias de angústia até alguém encontrar e devolver. Enquanto isso, o gerente administrativo fez o que pôde, registrou o boletim de ocorrência e não economizou sola de sapato atrás dos objetos perdidos. Foi muito difícil, o desespero que bate, tudo que você tinha estava dentro da mochila e aí você está sem nada, você fica meio perdido assim, né? Para ajudar, as agências dos Correios oferecem há 30 anos o setor de achados e perdidos. Só as unidades de Arassatuba recebem em torno de 30 documentos por mês. O material pode ser entregue nas caixas de coletas ou em qualquer agência. Os documentos ficam 60 dias aguardando retirada. Fim desse prazo, eles são devolvidos aos órgãos de origem. Carteira de identidade para a Secretaria de Segurança, carteira de motorista para o DETRAN e assim sucessivamente. Em Presidente Prudente, as agências dos Correios recebem em média 65 documentos por mês. Em São José do Rio Preto, são mais de 200. Para conseguir retirá-los, é preciso comprovar ser o verdadeiro dono por meio do boletim de ocorrência ou por outro documento. Para verificar se eles estão ou não nas agências, é possível ligar no 0800 ou simplesmente fazer uma busca pelo site dos Correios. Pode verificar lá no site, colocando o seu nome completo e escolhendo a cidade, se existe um documento cadastrado lá como perdido no seu nome. Porque os Correios, assim que o documento adentra em nossas unidades, nós cadastramos todos esses documentos. Para facilitar, o Júlio, que vimos no início da reportagem, dá uma dica. Eu sempre deixo colado nos meus documentos o telefone de contato, o celular fixo, para poder as pessoas já achando, já te devolver rapidamente. Para saber se os documentos foram entregues nos Correios, basta consultar o site da empresa, www.correios.com.br ou se dirigir a uma das agências e consultar a lista de registro. A população pode ter acesso a serviços de achados e perdidos em qualquer agência própria dos Correios. Em Aracatuba, a agência dos Correios fica na rua Luiz Pereira Barreto, 163. Em Rio Preto, os documentos enviados podem ser encontrados na rua Prudente de Moraes, 3057, no centro da cidade. E em Prudente, a agência do centro fica na rua Ribeiro de Barros, 1688. Lembrando que o telefone de contato das agências é o 0800 570 0100. E aí E aí E aí